Olá pessoal, tudo bem? Chefe da Marinha contradiz Bolsonaro. Vazamento não é culpa da Venezuela. Este é um dos temas aqui do nosso resumão. Eu sou o Gilberto Martins, aqui no canal Resistência Contemporânea. Já quero começar pedindo apoio o nosso canal. Inscreva-se, compartilhe, dê um gostei. Autoridades brasileiras, segundo o site que estamos aqui trabalhando com vocês, já recolheram 900 toneladas de petróleo nas praias do Nordeste. A gente não pode esquecer que os próprios nordestinos já fizeram isso. Praticamente todos os estados brasileiros, na maioria das praias, boa parte delas, brasileiros e brasileiras foram lá tirar o óleo das praias porque o governo brasileiro só começou a agir depois de 41 dias. 41 dias. Então, o Bolsonaro ataca as ONGs, ataca a esquerda brasileira, ataca a Venezuela dizendo que veio de lá o óleo e não existe nenhuma, nenhuma indicação que veio da Venezuela. Ele está novamente mentindo, porque tudo que esse cara fala, ou quase tudo, é mentira. O próprio comandante da Marinha Brasileira, responsável pela investigação a respeito da origem do petróleo, contradiz o presidente dizendo o seguinte, Abre aspas, O que se sabe pelos cientistas é que o petróleo é de origem venezuelana. Não quer dizer que houve em algum momento, e não houve isso, envolvimento de qualquer setor responsável, tanto o privado quanto o público, da Venezuela nesse assunto. Foi o que disse aqui o comandante da Marinha Brasileira. Então, o irresponsável do presidente diz uma coisa, e o comandante contradiz. O Ciro entrou na jogada, o Ciro Gomes, falando do óleo. O Ciro disse o seguinte, Descaso de Bolsonaro com vazamento é vingança contra o Nordeste. Olha o que o Ciro falou aqui no Twitter. Bolsonaro é vingativo, e o Ciro falando. Ele não perdoa nós, nordestinos, porque perdeu na região. Só isso explica essa canalice. Na costa brasileira passa muito petróleo. Então, no governo do Brasil já existia um plano de contingência. Já havia uma condição de acompanhamento. Bolsonaro fechou essa condição, jogou esse plano na lata do lixo, e não fez absolutamente nada sério. Viajou para fora do país sem ter feito sequer uma visita à região. Então, óleo nas praias do Nordeste. Agora uma notícia nova. Bolsonaro tem medo de que o Brasil vire o Chile? Bolsonaro tem medo de que o Brasil vire o Chile? O que está acontecendo no Chile de forma bem rasa? O Chile está se revoltando, o povo se revoltando contra as políticas neoliberais. É simples assim. Vocês todos sabem que o Chile foi usado como laboratório para a implantação do neoliberalismo logo depois do golpe de 73 que o Pinochet deu para derrubar o Salvador Allende, um governo socialista naquele país. De lá para cá foi implantada a política neoliberal. O Chile, repito, foi usado como laboratório. Tudo foi privatizado. O Chile não tem quase nenhuma universidade pública, por exemplo. Claro. Outra coisa importante que foi feita lá dentro dessa política neoliberal. A capitalização da previdência. Lá o trabalhador, se quiser se aposentar, paga uma espécie de poupança até, sozinho, até a época de se aposentar. Por isso o índice, por exemplo, de suicídio entre pessoas idosas no Chile é um dos índices mais altos aqui da América do Sul. E é exatamente isso que o Bolsonaro e o Guedes querem implantar aqui no Brasil com as medidas que eles estão fazendo. Então lá no Chile o que está acontecendo, repito para terminar, é uma revolta do povo contra as políticas neoliberais. E aqui o Bolsonaro disse que já preparou o exército para tomar de conta das ruas e bater nos manifestantes, se acontecer alguma manifestação. Outra notícia. Bolsonaro anuncia diplomata olavista para a embaixada em Washington. Não sei se vocês sabem, mas o Eduardo, o 03, resolveu desistir do cargo de embaixador nos Estados Unidos. O Eduardo desistiu e o Bolsonaro indicou um olavista para o lugar do Eduardo. Outra notícia, para terminar. Supremo retoma julgamento sobre prisão em segunda instância. E aqui um ponto importante. Então o Supremo Tribunal Federal irá retomar, a partir de hoje, o julgamento de três ações diretas de constitucionalidade a respeito das prisões após condenação em segunda instância. Como vocês sabem, desde 2016, o entendimento do Supremo é de que os réus condenados na segunda instância da justiça podem ser submetidos ao cumprimento antecipado da pena. Ou seja, podem ser presos imediatamente. Esse entendimento do Supremo, que vem desde 2016, vai contra o que está na Constituição, como a gente tem falado aqui. Na Constituição, o que está escrito? A pessoa, para ser presa, ela tem que passar pelas três instâncias de julgamento. Primeira, segunda e terceira. Isso está sendo debatido lá no Supremo a partir de hoje, agora de manhã. A votação deve terminar hoje à tarde ou amanhã. Outra notícia, Senado aprova em segundo turno os ataques à Previdência. Isso aqui é importante. Então, trabalhador e trabalhadora, fique sabendo. Senado, ontem, semou o negócio. Terminou a votação em segundo turno da reforma da Previdência, repito, que vai ferrar com a classe trabalhadora brasileira, principalmente os mais pobres. Imagine um cara que trabalha desde os sete anos de idade, um cara pobre do interior, do chamado Brasil Profundo. Quando ele chega aos 55 anos de idade, ele não tem mais corpo e mente para continuar a viver, ele está no final da vida dele. E essa reforma, ou essa destruição da Previdência Pública brasileira, veio exatamente para acabar com essa história de aposentar pobre. Isso acabou no Brasil. Trabalhadores do ar-condicionado poderão até se aposentar. Mas trabalhadores pobres que vivem no sol, debaixo de chuva, no vento, sendo maltratados pelo trabalho duro ao longo da vida, não vai conseguir. E, por último, Bolsonaro e Guedes ainda querem dar a sua aposentadoria aos bancos. Não sei se vocês acompanharam, mas a capitalização foi tirada. Foi tirada dessa aprovação de ontem no Senado. Agora, a ideia do Paulo Guedes e do Bolsonaro é que volte a debater no Congresso a capitalização para ser votada como um projeto e entrar nessa mudança que aconteceu ontem no Senado brasileiro, que foi a aprovação em segundo turno da reforma da Previdência que vai, repito, ferrar com a classe trabalhadora. Está aí um resumão para você. Um grande abraço e até o próximo vídeo.